O neoliberalismo não prospera na América Latina. Nós já tivemos casos aí na Argentina, Martínez de Oz, lá atrás, depois do Domingo Cavalos, que arrebentaram a economia argentina, arrebentaram a economia argentina e acabaram viabilizando seus próprios governos. É um ponto central, e o Brasil nós tivemos aí um período fenômeno de 14, um período do Collor, um pouco antes também, em que você abre a economia, privatiza. O que leva, digamos, você a, periodicamente, entrar nessas crises sistêmicas aí que ameaçam a democracia, e você não consegue, por não conseguir consolidar um modelo democrático liberal? É um ponto central o seguinte, quando você pega os países asiáticos, quando você pega a Europa, social-democracia europeia, os países nórdicos, os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos, o sistema democrático, ele pressupõe aí de quatro, quatro, cinco, cinco anos, eleições. Daí o povo é chamado a se manifestar. O grande problema do discurso neoliberal nesses países, no Brasil, também especificamente, é que quando, você sempre tem um período em que o Estado tem um conjunto, um conjunto de funções. O objetivo final do Estado, o que é que é? Atender a população. Então, por solidariedade, por questão de missão do Estado, você faz políticas sociais, você inclui as pessoas no mercado, da educação, da segurança, da saúde, é responsabilidade do Estado. Mas é peça fundamental também para a definição de projetos de país. Todo país, para se desenvolver, precisa ter população educada, precisa ter investimento em inovação, tem que ser centro de inovação, tem que ter universidades, tem que ter o serviço de saúde, tem que ter paz social, que é essencial, a paz social é essencial. No caso dos períodos liberais aqui, o que acontece? Aconteceu com o Fernando Henrique lá atrás, aconteceu com... Está acontecendo agora com o Paulo Guedes, aconteceu nesse período também do Temer. Você aproveita o momento, são aqueles vácuos poderos, chamados de teoria do choque, quando você tem um choque, um problema político, geopolítico, um impeachment, você desarticula, digamos, os sistemas internos aqui, você aproveita aquilo para as grandes tacadas na privatização. Você pega esse negócio que está acontecendo no BNDES agora, obrigar o BNDES a vender todas as suas participações acionárias em Banco do Brasil e tudo mais. Mas não pode ser através do sistema correto e jogando as ações no mercado gradativamente para impedir que haja uma queda das cotações. tem que ser através de uma operação pública para dar comissão para bancos, corretores, bancos de investimento. Quando você pega a privatização, vamos pegar o setor da Eletrobras. Aproveita aquela tacada, agora a última, agora que vamos permitir que os minoritários atuais possam comprar as ações da Eletrobras pelo valor de hoje dessas ações. Quando vem a privatização, o que vai acontecer? Toda aquela energia da Eletrobras que hoje é despejada nos contratos de longo prazo para as distribuidoras, segurando as cotações, vão para o mercado livre. Daí você vai ter uma explosão nos preços da energia. No entanto, quando você olha, então você fala, mas isso aí, o que acontece? Isso aí para o país é um horror. Isso aí vai tornar menos competitiva ainda a indústria brasileira. Lá atrás, quando teve a parte da privatização do setor elétrico, você pega a privatização do Fernando Henrique, a maneira como foi feita. Podia ter sido feita uma privatização adequada. Você tem um... O Brasil é o seguinte, quando você constrói uma hidrelétrica, a cada ano que passa, você pode depreciar, incluir na tarifa, parte do valor que foi investido naquela hidrelétrica. É chamada depreciação. Depois de um período aí de 20 anos aí, ela está depreciada. Então, o custo dela cai lá embaixo. O custo dela é fundamentalmente custo operacional. O que o modelo do Fernando Henrique fez lá atrás? Fez uma descontratação. Ou seja, todas aquelas hidrelétricas que jogavam energia barata no mercado, passaram a jogar energia cara, jogaram no mercado livre aqui. Por quê? Porque você tem um conjunto de interesses, de companhias que administram nesse mercado livre, e você quer estimular aquele negócio em detrimento do todo. Daí quando você pega as políticas sociais. Você pega a Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, os bilionários lá propondo taxação do capital, propondo políticas sociais, sabendo que o capitalismo, para ser viável, ele vai ter que ter sensibilidade social, ele vai ter que atender, atentar para esse problema da perda de emprego com as novas tecnologias. No Brasil, não. No Brasil, essa herança colonial aqui é terrível. É terrível. Então, qualquer tipo de... Você pega essa questão da... Hoje eu estava ouvindo, acho que foi a CBN, o pessoal falando, o Bolsonaro falando mal da imprensa, mas a reforma da Previdência saiu, o que a imprensa provou para a opinião pública que era necessária. Gente, reforma trabalhista. Quando você pega os Estados Unidos, os grandes economistas, o que eles dizem? Nós vamos entrar num período em que você vai ter redução, a máquina substituindo o homem. Então, mais que nunca, é importante que haja sindicatos fortes, porque se não houver sindicatos fortes, se tem um desequilíbrio tal, que o mercado de trabalho vai para o vinagre. E daí você tem todos esses problemas de jogar esse povo na rua sem ter assistência de saúde, sem ter emprego formal, sem ter assistência previdenciária. essa parte social é todo um processo de construção em que todas as partes têm que estar representadas. O próprio empresário tem que saber o seguinte, eu tenho que ter um custo aqui, esse custo vai garantir um mercado de trabalho informal, porque esse mercado de trabalho informal é que vai garantir um mercado de consumo que vai garantir que futuramente eu consiga aumentar minhas vendas. mas você não tem essa questão definida aqui, você não tem uma elite empresarial mais. Você teve num determinado momento, quando se sai do regime militar, você tinha industrialistas com visão de país, com visão de país, embora ainda a indústria aqui usasse muito a mão de obra depreciada. Evidente que você tem limites para aumento de salário, você tem limites, se passa desses limites você tem impacto em inflação, impacto em rotatividade, mas todo esse processo de construção tem que ser consensual, todas as partes... Mas aqui, quando você pega, por exemplo, o Adoro, os índios invadindo, as tribos indígenas, invadindo o Quito, avançando, enfrentando a polícia, quando você pega a Argentina do Macri, o Macri chega e sempre a lógica é o seguinte, a lógica é estimular negócio, estimular negócio. Então vamos aproveitar que tem aqui estatais, vamos aproveitar que você tem estatais, vamos privatizar o máximo possível para ampliar os negócios. Então, quando você age de olho nos negócios, você está comprometendo os serviços públicos. O caso do Espírito Santo é típico, com o Paulo Arthur, visto como um sujeito que economizou, manteve as contas em um dia, custa de depreciação dos serviços públicos. Isso aqui é uma coisa que ocorre rotineiramente no Brasil. Se eu deixo de investir em uma estrada, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando para frente toda a depreciação da estrada. Então, a cada ano eu deixo de investir lá, lá na frente eu vou ter uma estrada totalmente esburacada que vai ser um custo para mim. Mas aqui você só pensa no dia a dia. Só pensa no dia a dia. Então, dentro dessa visão, vamos pegar agora, e daí você cria expectativas sucessivas. Se fizer a reforma da Previdência, volta o emprego. Se fizer a reforma trabalhista, volta o emprego. Se fizer a reforma fiscal, volta o emprego. E não consegue atender. Então você engana durante algum tempo, você engana durante algum tempo. Passado aquele período, a população percebe que não tem melhoria, porque a intenção não é melhorar, a intenção é criar um ambiente de negócios favorável para pegar negócios de Estado e passar para o setor privado, e daí perde as eleições. Então, periodicamente, você tem que recorrer ao Ministério Público, ao Judiciário, para destabilizar governos, nem dos anos 90. Outro dia, eu conversava com o Zé Eduardo Cadouros, que estava fazendo, não sei se é doutorado, que ele estava fazendo uma tese aí para provar que os golpes políticos-jurídicos, ou seja, quando o governo começa a se enfraquecer, a mídia vem, faz um carnaval de escândalos, daí você tem a oposição crescendo e entra o Judiciário. Isso aí existe desde que começou a redemocratização na América Latina, porque você não tem tradição. Você tem alguns princípios jurídicos que falam o seguinte, você não pode ter retrocesso em nenhuma área de direitos. Aqui não, é que se atropela tudo. Então, você não tem um projeto de desenvolvimento, um projeto de inclusão social. Você considera, aliás, nesse sentido, é bem interessante, é bem interessante o Bolsonaro, porque ele, por ser uma zebra, uma zebra absoluta, ele explicita toda aquela relação de preconceitos que bate em parte da chamada elite empresarial brasileira. É interessante o examen, você pega essa política, você não tem uma política industrial. A Petrobras, a Petrobras, hoje eu conversava com o Rubens Babosa, que foi embaixador do Fernando Henrique, lá nos Estados Unidos em 2001, quando ele veio atentado as torres gêmeas lá. e ele contava o papel das empreiteiras brasileiras na África, o chamado software power brasileiro, ou seja, a simpatia brasileira, fala, pô, as empreiteiras brasileiras se instalavam na África, na América Latina, o pessoal, os brasileiros lá, se confraternizavam com o meio no entorno deles, jogavam futebol, eram simpáticos, tinham música, tinha isso, os chineses vão lá e ficam enclausurados, os indonésios vão lá ficam enclausurados. Então, todo esse processo que você tinha de expansão do software power brasileiro, da simpatia brasileira através dessas empresas foi provinável com essa destruição proposta, conduzida pela Lava Jato. Nós estamos, até após isso, estamos avançando no documentário sobre a influência externa na Lava Jato. Quando começa a Lava Jato, o que era o Brasil? Você tinha a Petrobras entrando na UPEP, sendo uma das maiores petroleiras do mundo. A Petrobras comprando e estimulando toda a indústria de máquinas e equipamentos do país. Você tinha plataformas da Petrobras no sul sendo construídas, 85% construída, 85%. Quando vem a Lava Jato, eles fecham o estaleiro e mandam a plataforma para fazer lá fora porque tudo que se faz aqui é corrupção. Então, você junta essa parte de falta de sensibilidade social para criar uma sociedade justa, uma sociedade competitiva. A paz social é essencial, a educação é essencial e abre mão de qualquer projeto nacional. Então, você pega a Fiesp aqui, o Paulo Skaff, é presidente da Fiesp. Há quantos anos que ele não é industrial? Há 20 anos que ele não é industrial. Os setores industriais vendo o que está acontecendo com a falta de investimentos, com o desmanche que foi na indústria metal-mecânica com essa inviabilização da Petrobras. Mas você não tem o movimento que leve adiante. Daí, lá na frente, a população vai se dar conta que foi enganada, a população vai se dar conta que o tal do pote de ouro no fim do acuíris não é entregue. Daí, você tem a rebelião. A rebelião aqui pode dar um Bolsonaro, amanhã pode dar um populista, pode dar uma vocação de Chávez, uma vocação de Hitler, porque o preço do atraso é muito complicado. O preço do atraso é muito complicado. Agora, você pega, por exemplo, você pega o Luciano Huck, por exemplo. O Luciano agora começa a fazer um discurso social. precisamos ter sensibilidade social, precisamos atentar para as políticas sociais. A Marina fez isso. A Marina, na candidatura dela, na primeira, inclusive pegou o pessoal de redes sociais, os grupos, muito interessante, políticas de negros feitas pelos negros, políticas de LBTG feitas pelo pessoal de LBTG, e daí entrava no cerne da questão, o papel do Estado. O Estado é essencial para garantir isonomia, para garantir direitos. Mas daí, a parte econômica, não, eles queriam a Marina para ter um, na parte econômica, você reduzir o papel do Estado. Reduzir o papel do Estado não significa aumentar a eficiência do Estado. Você pode ter um Estado gordo aí que você precise melhorar. Mas para melhorar, você tem que ter os indicadores do que ele entrega para a opinião pública. Saúde, então. O que o Estado entrega? Entrega o SUS, entrega vacina, entrega isso. Quer privatizar? Privatiza. Mas você tem que amarrar totalmente os fornecedores privados para manter aquela entrega. Aqui você não tem isso. Aqui todo o ponto de privatização, falta de controle, falta de uma regulamentação adequada, falta de metas a serem cumpridas. E daí você tem todos esses casos aí, a invasão do Equador, na Argentina, o que foi feito pelo Cavalo, o que foi feito pelo Macri. O Macri chega... É interessante que essa crença que o sujeito tem na economia. Se fizer tudo o contrário, se soltar tudo aí, deixar o câmbio livre, deixar o mercado por conta dele mesmo aí, daí virar, num certo momento, virar um crescimento que nunca vem. O mercado não é. O mercado é caótico. E quando você pega países que nem os nossos, em que parte dos ganhos se dá em operações de arbitragem, capitais que vão para fora, que voltam aí, sem o papel regulador do Estado, obviamente você tem o Estado enxuto e regulador seria o ideal. Mas agora, o que você tem ou é aquela visão estatista que tem que estatizar tudo, ou essa visão que tirando o Estado você automaticamente, automaticamente, você pode o mercado se organizar e trazer desenvolvimento. Isso aí. Quando vem a decepção, perde as eleições. Perde as eleições, ganha os líderes populares, começa a fazer políticas sociais, ganha o eleitorado. Daí, como é que você faz para ganhar a eleição? Traz a Lava Jato. Traz o Sérgio Gouro, que é a única maneira, porque você não tem um projeto de país para ser competitivo eleitoralmente. Pessoal, vamos ficando por aqui. Aliás, só um aviso aqui. Até estou colocando aí no Facebook. Aqui em São Paulo, no Rio tem o Barro do Luiz, o barro histórico do Luiz, lá que estava para fechar e houve um movimento para salvar o Barro do Luiz. Nós vamos fazer a mesma coisa com o Barro do Alemão na Avenida Antártica. O Barro do Alemão dos anos 60, todos os grandes músicos passaram por lá, Nelson Cavaquinho, Cartola. Ele está para fechar e nós vamos fazer um movimento para salvar o Barro do Alemão. Nós estamos naquela, nessa fase Bolsonaro, de pegar todas aquelas referências lá e lutar para... Esse negócio dos conselhos tutelares foi uma maravilha, a reação dos movimentos sociais para impedir que evangélicos tomassem conta dos conselhos tutelares. Agora precisamos, o pessoal da música, precisamos nos juntar agora para um abraço do Barro do Alemão. Pessoal, ficamos por aqui. Ah, esse negócio, o Donateli aqui está... Não, não é esse aqui não. Cadê o... Falando do... Não, tinha um aqui falando do... Falando do... Do Trump e do Bolsonaro. O Trump oferece... Defendendo a entrada da Argentina na OCDE e não do Bolsonaro. Eu falei seduzido e abandonado. Depois daquele 9-1 para o Trump, ele faz um negócio desse. O Brasil vai ter que, diplomaticamente, do campo diplomático, voltar para o armário porque não deu certo. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.